Pô, é foda gravar num horário desse porque tá passando muito carro. Ai, vai dar certo. 3, 2, 1... Olá, seja bem-vindo ao Clube de Cinema de Duas Portas. Meu nome é Bruno Albuquerque e eu assisti os Muppets 2. Eu sou um grande fã de Muppets desde pequeno, quando passava na TV alguma coisa, porque eu já não peguei o áudio dos Muppets. Quando passava alguma coisa dos Muppets eu sempre assistia, sempre gostei muito. E quando anunciaram o filme de 2011 eu já comecei a aguardar o filme ansiosamente e eu me deslumbrei quando assisti o filme. Ele é muito, muito divertido, eu acho realmente um filme excelente. As músicas, as piadas, os personagens, todos juntos pra ajudar a contar aquela história. E é um filme muito bacana, principalmente por ser um filme sobre alegrias, é um filme muito simpático. Quando anunciaram o segundo filme, eu não vou mentir que eu fiquei bastante eufórico. Quando eu vi o primeiro trailer eu também fiquei muito alegre, as piadas do trailer são tão boas contas do primeiro filme. Porém, é um filme apenas bom. Eu diria que ele apenas chega aos pés do primeiro, mas ele não consegue atingir o sucesso do antecessor. O filme acerta principalmente em várias piadas relacionadas ao próprio cinema. Assim como o primeiro filme, ele brinca com clichês, ele brinca com estruturas, narrativas, ele brinca com detalhes que acabam sendo recorrentes no cinema. Como o trovão que aparece quando a situação complica e coisas do tipo. Também tem a referência ao old boy, eu achei isso muito legal. E são referências bem sutis de verdade. O filme não para pra falar, olha só, isso aqui é uma referência a filme e tal. Simplesmente acontece e quando você percebe, você fica feliz porque é sutil. O que eu gostei muito também do filme é que tem muito Muppets. A gente vê muito dos Muppets nesse filme. Enquanto no anterior, o foco era o personagem do Jason Segel e da Amy Adams. Nesse filme, o foco é mais do que objetivo nos Muppets. Então, tem muito, muito Muppets no filme. É claro que tem os principais, que são os que a gente mais acompanha, os que a gente mais vê no decorrer do filme. Todo mundo tá lá e no final tem uma cena muito bacana que mostra todo mundo unido, trabalhando junto e ainda é muito divertido. Eu até me questionei se eu falaria disso ou não. Então, fica muito óbvio, mas que é um ponto positivo do filme, então eu vou acabar falando. Que são os próprios personagens dos Muppets. Todos eles eu acho, caralho, eu acho eles demais e são muito engraçados e cativantes sempre. Cada um com sua característica própria. O Caco com a sabedoria e a liderança, a Pig com o amor descontrolado, mas também as incertezas em relação ao namoro dela com o Caco. Eu acho que é Walter o nome do personagem novo que apareceu no filme anterior. Ele tem uma presença marcante. Também tem uma piada. O filme que ele desaparece, aí eles falam, não, ele foi embora. Aí eles dizem, o que a gente gasta um filme inteiro pra apresentar o cara e depois ele vai embora. Como eu tinha dito, algumas piadas funcionam, mas outras, não que elas não funcionem. Mas é porque o filme ele para pra contar as piadas. Não são piadas orgânicas, não são piadas que estão no filme pra ajudar a contar a história do filme. São piadas que aparecem porque o filme desvia de seu caminho para contá-las. Por exemplo, o filme tem muitas participações especiais e algumas até estão bem inseridas, como o Christopher Waltz, como a Salma Hayek. Por exemplo, eles aparecem justamente na cena dos shows dos Muppets. Então é completamente lógico a participação deles. Porém, a participação do Tom Hiddleston, o Usher, todas elas são participações que o filme desvia pra que eles apareçam. E algumas, não que o filme desvie, mas acabam soando tanto forçadas como a da Chloe Moretz e alguns outros. E, além das piadas que surgem não naturalmente na história, outra coisa que também surge não naturalmente são as músicas. Tem músicas lá que realmente... Eu quero saber que foi infeliz que criou o Muppets. Tipo, caralho, ele podia ter pensado em algum tipo de silenciador pra aquela porra. As músicas do filme, muitas delas surgem não naturalmente. Principalmente porque, como eu já tinha falado das piadas, o filme desvia do seu caminho pras músicas aparecerem. E, tipo, tem um momento do filme que me deixou muito constrangido, que o filme desvia do caminho dele pra mostrar uma cena musical. E, ao mesmo tempo, já que o filme já desviou pra mostrar a cena musical, o filme aproveita e já faz outro desvio pra fazer uma participação especial, que no caso é da Celine Dion. São dois desvios de história em um só. Tipo, uxa, cara, eu fiquei... Caralho, eu não acredito que eu tô vendo isso. Tipo, Muppets, não, Muppets, não. E outra coisa que me incomoda muito é toda a estrutura televisiva do filme. Tipo, ok, que o Muppets é baseado num show de televisão, mas a câmera sempre certinha em alguém, e quando ele tá falando, e quando ele para de falar, corta pra outra pessoa, e só corta de volta quando ela para de falar, não funciona muito bem no cinema. Ainda mais com a gravação digital. Tipo, o filme fica mais do que claro que ele foi gravado digital. A fotografia do filme nem se preocupa em parecer em querer tornar o filme um pouco mais filme. E isso tinha no primeiro. Mesmo assim, os Muppets é um filme muito simpático, é um filme muito divertido, e é um filme muito alegre, que eu gostei demais. Não tanto quanto o primeiro, mas eu saí da sessão muito satisfeito. Então, pro filme, eu queria dar uma nota maior, principalmente por eu ser fã dos Muppets, mas eu vou dar um 3 barra 5, porque é um filme um tanto problemático, com os desvios da narrativa, com essas quebras do ritmo da história, pra apresentar piadas, apresentar participações especiais, apresentar músicas, e toda essa estrutura televisiva do filme. Mas, é um filme muito simpático, tem personagens maravilhosos, tem muitas péras legais, muitas referências a outros filmes, então vai um 3 barra 5 pro filme, tá de bom tamanho. Agora, antes de terminar o filme, eu queria não anunciar, porque já foi anunciado pela Vitória, mas eu fiz uma parceria com o canal de uma amiga muito querida, que é a Vitória Xolanda. Vocês podem clicar em algum canto da tela, que deve estar aparecendo agora, pra vocês irem conferir o canal dela, que é um canal literário, mas que também, eu participei de um vídeo, deve estar aparecendo na tela agora, e eu não só participei do vídeo, como eu vou fazer mais dois vídeos com a Xolanda, sobre adaptações de filmes, a gente vai debater um pouquinho. Então, tá anunciado, é isso, muito obrigado por ter visto esse filme, você é uma pessoa muito legal, eu gosto muito de você, se você puder se inscrever no canal, agradeceria demais, se inscreve, você vai receber vídeos como esse, por enquanto eu tô gravando só o áudio, porque eu não tô sem câmera, mas hoje eu já tô providenciando a câmera nova, também se você quiser dar um joinha, agradeceria muito, vai valorizar bastante o vídeo, e vai atrair mais gente pro meu canal, que é o que eu mais quero no mundo. Um forte abraço, e vida longa ao cinema. e vida longa ao cinema. E vida longa ao cinema.